Duas boas notícias para o torcedor do Atlético. A primeira delas, Pedrinho, recusou as ofertas de Fluminense e Corinthians e permanecerá por mais uma temporada no Galo. Está tudo acertado entre o Atlético, o Shakhtar e o meio atacante. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Will Dantas, que é representante do Pedrinho. Ele disse que o negócio está sacramentado. Não há mais nenhuma chance de reviravolta. E o Pedrinho decidiu fazer as coisas às claras. Ele até poderia ter acionado uma cláusula da FIFA que lhe permitiria ficar com seu contrato suspenso por um ano com o Shakhtar. Pedrinho entendeu que não seria legal com o clube ucraniano e esse empréstimo gratuito por mais uma temporada já foi costurado. O Galo vai seguir pagando o mesmo salário fechado no primeiro ano de contrato. A segunda boa notícia vem agora. O Atlético vai economizar 800 mil euros com essa operação. É que algumas semanas atrás, preocupado com a possibilidade de perder o Pedrinho, o Atlético ofereceu 800 mil euros de empréstimo por mais um ano. O Shakhtar não imaginava que a FIFA prorrogaria essa cláusula FIFA que permite atletas estrangeiros ligados a clubes russos e ucranianos que ficassem por mais um ano com seus contratos suspensos. Então, como não havia essa perspectiva, o Shakhtar decidiu recusar a proposta do Galo de empréstimo. Disse que só aceitaria vender. O tempo passou, a FIFA decidiu por essa cláusula e o Shakhtar se viu obrigado a aceitar o reempréstimo de forma gratuita. O Pedrinho fica no Galo até junho do ano que vem, sem nenhum custo adicional, somente com os salários que seguem com as mesmas cifras. Música 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 Música